Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de circunstâncias dadas, que são as circunstâncias já determinadas pelo autor do texto. E elas vão indicar para nós as respostas para perguntas de quem, o que, quando, como, onde e por que. Além de ser muito importante para nós analisarmos as circunstâncias dadas para ter pleno conhecimento sobre o texto, e em especial sobre o personagem que faremos, ela também ajuda para quem quer escrever. Você quer escrever aquela peça, quer escrever aquele texto, ela ajuda a nortear as ideias que você não se perca. O quem é quem é o seu personagem, quem é ele. E o interessante, quando você for responder essas perguntas na análise do texto, é tentar sair um pouco do óbvio. O óbvio é importante, porque ele é um ponto de partida, então não descarte o óbvio. Só que não pare no óbvio. Comece pelo óbvio e tente cavar um pouquinho mais. Quem é o seu personagem, ou quem são os personagens, tá? O importante também ter uma visão geral sobre a peça, não somente sobre o seu personagem. O que? O que o seu personagem faz durante a peça? O que o autor diz que ele vai fazer durante aquela peça? O que ele faz? Quando? Então, quando vai auxiliar a gente a decidir um figurino, uma estética, um cenário, adereços, né? Então, ele vai dar uma visão geral de quando se passa a peça, além de quando acontecem os fatos, no quesito de determinar até o contexto histórico. É importante você, inicialmente, analisar quando que essa peça foi escrita. Descobre lá um ano. Depois, quando que a peça realmente se passa. E aí, depois vai pelos acontecimentos. Quando que acontece isso com tal personagem? Quando que acontece isso com o meu e tal? E vai fazendo a ligação pra ter uma análise mais completa. Como que ele reage? Como que o seu personagem reage a determinada situação? Lembrando que teatro é o jogo da ação e da reação. Então, como que ele vai reagir a tal comportamento? Ou a tal situação? A tal circunstância das datas, né? Como que ele vai reagir? Como que ele vai se comportar? Com base no quando. Como que ele age? Como ele se comporta? Como ele se veste? Tudo isso pode estar ligado ao quando, certo? Pra sempre falar uma linguagem única, né? Chegar a um conceito único. Onde se passa a situação? O onde, ele também vai te ajudar a decidir cenário, figurino, adereços. Tudo isso pra trazer mais uma linguagem, a linguagem que você quer passar. Então, o onde se passa, o onde também é bem importante sair um pouquinho do óbvio, né? E pensar. Onde? Como é esse cenário? Como é esse figurino? Onde que se passa tudo? Onde que o meu personagem vai reagir? Onde que as coisas vão acontecer? Certo? Por que que tudo isso acontece? Aí vai responder as perguntas de por que meu personagem reage dessa forma? Por que que tal personagem comete tal ação? Por que que as coisas estão acontecendo assim? E aí cria-se um organograma bem bonitinho, bem linkadinho. E você tem sucesso, tanto na sua história escrita, como na sua criação do personagem. Sem as circunstâncias dadas, é muito mais difícil criar um personagem. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.